Não era carnaval, mas o povo carioca fez uma grande festa popular para receber Lula sexta-feira à noite. 50 mil pessoas pagaram ingresso e lotaram a Praça da Apoteose no Rio para participar junto com seus artistas mais queridos da Festa para Lula. Foi uma festa bonita. Lula agradeceu emocionado a homenagem do povo e dos artistas. Na festa, o povo do Rio mostrou quem é que ele escolheu para ser o futuro presidente do Brasil. Mário Covas com Lula. Lula encontrou-se em São Paulo com Covas e a direção do PSDB para entendimento sobre o apoio à sua candidatura à presidência. O partido, embora não tivesse tempo de discutir um programa como, e reconhecendo que há algumas diferenças, ainda assim apoia a candidatura Lula e o apoia com todo vigor. A gente não falou que vinha? Olha o povo aqui outra vez. Chegou o A Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. Dizendo que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante. E o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o corrupto. Paraná, celeiro do Brasil, está em crise. 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 Querida de Lula Lá, com toda a certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilha a nossa estrela. Lula Lá, com toda a certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilha a nossa estrela.